Bom, a última metodologia que eu vou falar, que também vai ser utilizada durante uma semana, é o Illumina de uma lâmina lápis. O Illumina, ele também é feito em uma lâmina divina e tem oito canais que você pode fazer também amostras diferentes em cada canal. Então, você pode fazer oito amostras por corrida. Ele vai gerar mais ou menos 3,75 gigabas por cada canal, que são oito canais, dá mais ou menos 3 gigabas por corrida. O Illumina demora mais ou menos 48 horas para ser venciado. E, por exemplo, se você fosse fazer um reservenciamento de genômio com o Illumina, você conseguiria fazer uma vez de cobertura usando apenas uma célula. Então, da mesma forma que os outros equipamentos, ele também vai ter a fase de preparação da célula do Illumina ECA, no caso do LMA. Vai ter amplificação, só que ele está a amplificação com uma UFPCR, em função ou outro tipo de justificação, que se chama a modificação que faz resposta. Aí vai ter o sequenciamento, que nesse caso é feito com terminador de preventivas, na relação dos quantitos modificados e análises dos dados que vai depender do projeto. Então, a ativada com a UFR, da mesma forma que nas demais metodologias, você vai ter que experimentar para o seu CDMA. Aí você precisa reparar as extremidades dentro do CDMA e, no caso do Illumina, você adiciona um RAR em cada uma das extremidades. Após o preparo das extremidades, você faz a reação de adaptadores para fazer as extremidades. Então, você vai obter CDMA de que está dupla, que tem os adaptadores ligados em outros lados. Então, a lubrificação desses elementos, ela vai ser feita com uma lâmina, que tem já, já tem primers que são complementares das extremidades dos adaptadores, que foram primeiramente ligados com esses elementos. que foram primeiros. Então, como é que vai acontecer a tampificação? A outra molécula, né, vai ser aberturada para que apenas uma fita seja utilizada na aplicação. Então, essas moléculas, elas vão se variar, né, com os primers que já estão colocados na lâmina e, é, essas moléculas, elas vão se dobrar e se variar com outro primer, próximo do primer que é o cariojo lá. Então, ela vai formar essa ponte dos dois primers que estão colocados na lâmina. E uma reação de PCR vai acontecer. Então, essa fita vai ser amplificada. Depois, posteriormente, ela vai ser aberta novamente, liberada. De forma que uma, essa fita que havia sido dobrada, ela gerou luz, né, agora, se você abre, vão formando as fontes novamente, de forma que, é, aonde essa fita se ligou, ela vai ser amplificada e vai formar um aglomerado de fitas bem idênticas, próximo a onde ela tinha se superiado na primeira vez. Então, vai formar esses aglomerados de, de segmentos idênticos, que eles chamam de clans. Então, vai formar esses clusters na lâmina. E, a partir desses clusters, daqui vai acontecer o sequenciamento. Então, como eu tinha falado, o sequenciamento, ele é feito com esses terminadores diversos. Na verdade, é o seguinte, cada um dos nucleotídeos, ele vai ter, é, uma marcação fluorescente, cada um vai marcado com um floral muito diferente. E ele tem essa unidade de três linhas bloqueada. Então, após o nucleotídeo for incorporado à pica, é que, e houver a agitação pelo laser, e esse, e as florescentes forem capturadas, somente depois que as florescentes forem capturadas, é que vai acontecer a privagem desse bloqueador, e vai ter essa utilidade organística. Então, somente depois que for detectado, é que outro nucleotídeo já pode ser incorporado. Então, vai ser incorporado apenas um nucleotídeo cada vez, aí esse nucleotídeo vai ser capturado, vai aparecer esse diferente a ele, e só, posteriormente, que outro nucleotídeo vai ser incorporado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um clústico em que os nucleotídeos são, né, incorporado à reação, somente um nucleotídeo que for complementar a pica é que vai se anelar, e um nucleotídeo apenas vai se anelar, porque a extremidade vai estar bloqueada, não permitindo a incorporação de outro nucleotídeo. Aí vai acontecer a detecção, né, da florescência, e a crivagem da florescência, de modo que libere a extremidade na área livre, para que outro nucleotídeo possa ser incorporado, até que a fita toda seja ser infectada. Esse ciclo vai ser repetido, né, com várias vezes. E no final, cada cor, então, detectada, né, pela câmera, vai corresponder a um nucleotídeo. Então, só para resumir as três cores que foram apresentadas, tem essa tabela aqui, que a gente falou da metodologia, né, que é utilizada para preparar, né, a sua amostra, que no caso do 4-5-4, você faz a fregumentação do CDMA, depois a fregumentação, por exemplo, no caso do ilúmer, você também faz a fregumentação, por exemplo, você pega a aplicação por aquelas clusters, né, que eles chamam de aplicação de parte sólido. E no sólido, também, você usa os pássaros e retimos. A química de sequenciamento é diferente, cada um deles, né, no caso, por causa da detecção do filtro de fosfato, no ilúmer, é pelos germinadores mais adesivos, né, e no sólido, que é pela crivagem das sondas e ligação, né, também, é por causa da metodologiação. O tamanho dos mix, que é bastante diferente das ortodologias, né, no 4-5-4, é de 200 a 400 de quadro de base, média de 300. No ilúmer, existem aparelhos desde 35 bases, que nós temos bases, mais recentes, e no sólido, que é 50 bases. O custo do equipamento é mais ou menos equivalente, né, entre mitos e novos. Aí, ele falou que nós temos questões de proda e contra. Bom, o 4-5-4, o pro dele é que ele tem os mitos mais longos, que, em alguns casos, facilita, né, o alinhamento. Porém, ele tem menos escalabilidade. Ele vai gerar menos mitos, porém, com mitos mais longos. E ele tem, também, um tempo de corrida mais curto. O contra dele é aquele caso dos ombros polímeros, que ele vai ter até um threshold que ele consegue identificar com o ocular. se quantas vezes o ocular foi incorporado. Se for um ocular muito grande, ele não vai identificar completamente quantos, realmente, quantos ocular tinha existido. No caso do Milúmer, ele é o mais utilizado, atualmente. Então, o mais tem dados depositados no ICI até agora. Só que ele não tem tanta capacidade de multiplicar. O SOLID, ele tem tempos de corrida bem mais longos, mas ele tem aquela codificação de cores que anda na determinação da base. E ele está aí no seu segmento. Tchau, tchau. Tchau.